Olá, meus consagrados, sejam muito bem-vindos ao Canal 2000. Eu sou o Zeta, e seguinte... Na versão beta de Red Dead Redemption 2, os cavalos eram ainda mais realistas do que são na versão final do jogo. Vários sistemas ligados a esses animais acabaram não chegando na versão final do jogo. Porém, graças aos data miners, podemos ter uma visão de como era a ideia original para o Red Dead Redemption 2, e logicamente para esses animais. E é isso que eu vou lhes mostrar hoje. Assim eram os cavalos na versão beta de Red Dead Redemption 2. Para começar, haveria um sistema de ferraduras no jogo, onde precisaríamos ficar atentos ao desgaste dessas ferraduras em nossos cavalos. Seriam 5 níveis de desgastes, e teríamos um ícone que provavelmente ficaria ali, junto com os outros ícones que já existem atualmente, em cima do mapa, indicando as condições da ferradura. Para complementar esse sistema, ainda haveriam ferreiros espalhados pelo mapa, quais poderiam ferrar os nossos cavalos conforme a necessidade. Um resquício desse sistema, que ainda está presente na versão final, é que os cavalos comprados ou roubados têm ferraduras em seus cascos, porém os cavalos selvagens não. Mas, após um tempo, domar um cavalo selvagem e tal, as ferraduras acabam aparecendo. Ao domar um cavalo selvagem, seria necessário ferrar os cascos do mesmo. Não sabemos como isso afetaria na gameplay. Outro sistema removido da versão final eram os documentos do cavalo. Cada cavalo teria seus documentos, e os receberíamos ao comprar um novo animal. Caso o jogador roubasse um cavalo, seria necessário forjar documentos falsos para esse animal. Algumas localizações do mapa teriam essas pessoas especializadas em fazer esse trabalho sujo. Um resquício desse sistema ainda está presente no jogo durante a missão de caça com o Hosea. Nessa missão, recebemos a papelada do cavalo que nós compramos no estábulo, e somos perguntados sobre os documentos do cavalo que levamos até lá. Ao saber que nós não tínhamos, o dono do estábulo diz que o preço do cavalo é menor. Outra coisa que também haveria nessa versão beta seria um treinador de cavalos. Essa ainda é uma incógnita de como realmente seria, o que ele realmente faria. Temos apenas o registro do seu ícone e essa tela de informações sobre o local. A partir disso, sabemos que era em Scarlet Metals, e que também serviria ele como um estábulo ou uma loja para os cavalos. Teoriza-se que os truques que o nosso cavalo aprende atualmente passando de nível, seriam originalmente aprendidos nesse treinador. Porém, nada realmente comprova isso. Poderíamos, assim como no primeiro jogo, esfolar cavalos e pegar a sua pele. Também era possível fazer isso na versão beta com mulas e burros, mas para esses três animais foi removido na versão final do jogo. Agora, uma das coisas que eu mais critiquei no Red Dead Redemption 2, que quem me acompanha sabe que eu acho um detalhe fútil, são as genitálias do cavalo. Onde criaram um inútil sistema de encolher quando está frio, enquanto não se deram ao trabalho de criar um John Marston novo, quando o modelo da beta ficou inutilizável. Coloquei isso aqui só para dar um gancho para o próximo vídeo, que vai ser explorando os modelos beta do John e do Arthur que foram removidos, e por que nunca criaram um novo John, apenas copiaram o Arthur, mas isso é assunto para o próximo vídeo da beta, onde a gente vai explorar tudo isso aí, o John da beta, Arthur da beta. Beleza? Continuando o assunto desse vídeo aqui, acontece que além dos cavalos, as éguas também teriam genitais visíveis. Porém, essa ideia acabou sendo descartada. Outra ideia envolvendo os genitais desses animais, era a existência de cavalos castrados. É um pouquinho estranho falar isso, porque aqui em Santa Catarina, pelo menos na região onde eu moro, quando se fala a palavra cavalo, automaticamente significa que o animal é castrado. Quando ainda não é castrado, ele é um bagual. Vocês aí de outros estados provavelmente conhecem como garanhão, mas isso não vem ao caso, só uma aulinha de regionalidade aqui para vocês. Atualmente, no jogo, só existem os baguais ou garanhões, porém, haveria a variante castrada. Aproveitando esse assunto, outra coisa é que os cavalos teriam uma animação para urinar. Assim como hoje existe a animação do cavalo defecar, haveria uma animação para ele urinar também. Sobre a alimentação dos cavalos, que é um dos sistemas mais interessantes adicionados nesse jogo Digas de Passagem, haveriam duas coisas a mais nesse sistema aí. A primeira seria uma outra comida que foi removida, que era alface. Poderíamos dar alface para o cavalo, ou até mesmo o nosso personagem poderia comer essa alface. Já a outra, eu comentei no vídeo anterior, seria um saco de aveia, qual seria um alimentador automático para o cavalo onde poderíamos equipar no nosso cavalo e não precisaríamos alimentá-lo. Não se sabe bem ao certo como funcionaria esse sistema com essa bolsa, mas acredita-se que era assim. Também haveria um sistema onde o cavalo poderia ficar mal nutrido, revelado por um tipo de cavalo descartado chamado cavalo mal nutrido. Algo muito estranho em relação aos cavalos do jogo, que talvez você nunca tenha percebido, ou pelo menos não tenha se atentado, mas que a partir de agora você vai perceber e vai te incomodar sempre porque isso aqui é uma maldição que eu estou jogando. Brincadeira. É que quando a gente utiliza uma arma longa no cavalo e guardamos ela, ela simplesmente fica flutuando ali na cela, no lado do cavalo. Bom, isso se deve ao fato de que originalmente ali naquele lugar teria um coldre aonde a arma poderia ficar guardada. Esse coldre foi removido, mas o personagem continua guardando a arma no mesmo local. Existem algumas imagens de pré-lançamento onde podemos ver esse coldre junto com a cela. Algo que já comentei várias vezes aqui no canal é que originalmente existiriam animais filhotes dentro do jogo. Os potrinhos, filhotes de cavalo, estariam também no jogo, mas eles marcariam ainda mais presença que os outros, já que na missão paternidade para iniciantes, onde o John ajuda uma égua que está dando à luz ali, o potrinho iria aparecer nessa missão. Muitos vão ficar triste quando souberem que foi removida a opção de emprestar os cavalos dos outros membros da gangue. Ao que tudo indica, originalmente poderíamos sim emprestar os cavalos dos outros membros da gangue. Eu, pelo menos, fico muito triste porque eu sempre quis pegar o cavalo do Dutch. Esse sistema foi removido muito provavelmente junto com o sistema de convidar os membros da gangue para saírem com você. Um sistema que ainda pode ser ativado com glitz. Bom, agora vamos falar sobre cavalos removidos do jogo. Parte que muitos amam e outros odeio. Mas vamos lá. Existiriam cinco cavalos raros que foram removidos do jogo. O underneath raro, o árabe raro, o American Standard Breed raro, o Mustang raro e o Andalusian raro. Alguns cavalos foram removidos, porém ainda existem no jogo. Porém, não podem ser obtidos normalmente. Apenas através de motos. E são eles o árabe branco salpicado. O húngaro-mestiço fígado castanho. Existe uma forte teoria de que o cavalo original do Arthur, chamado Bolcia, seria dessa raça, com essa pelagem. Lembrando que teríamos um capítulo de introdução no Red Dead Redemption 2 onde a Bolcia poderia aparecer. Bolcia vem do nome Boldica, que é a rainha celta dos cabelos vermelhos. E como esse cavalo é o mais vermelho, podemos assim dizer, do jogo, acredita-se muito fortemente de que esse daí seria a Bolcia. E também teríamos o Mealy Chestnut Belgian Draft, versão bretã. Agora, cavalos realmente removidos são vários. Infelizmente não temos modelos, e na sua maioria não temos nem imagens deles. Devido a isso, eu não vou citar um por um aqui, eu só vou colocar aí na tela, já tá aí a lista com os cavalos removidos do jogo, antes do lançamento. Além desses que apareceram, tem dois sobre quais eu quero falar separadamente. O Bay Kentucky Mountain Saddle. Existe um erro no jogo onde os cavalos Kentucky Saddler são chamados de Kentucky Mountain Saddle. Provavelmente há algum resquício da Beta ainda presente. Infelizmente não temos nenhuma imagem ao modelo desse cavalo. O outro é o Flexon Rowan Tennessee Walker. Esse é o cavalo na foto da gangue que o Pearson tem em sua loja lá, onde todos os membros da gangue estão juntos. Esse cavalo, infelizmente, também foi removido. Existem ainda alguns cavalos apresentados nas divulgações de pré-lançamento que não chegaram à versão final. Podem ser alguns desses cavalos que estavam na lista, mas não existe nenhuma ligação que comprova. Esse é o caso dos cavalos do Arthur, da Sage e do Lenny, nessa imagem aí do trailer. Aproveitando pra citar a cor da grama também nessa imagem, que ela é próxima ali à Valentine, em Heartlands. Nas primeiras versões do jogo, a grama teria essa coloração mais amarelada nessa região, o que foi alterado pra verde, como nós conhecemos atualmente. Então, os cavalos que estão aí do Arthur, da Sage e do Lenny foram removidos. Já nessa outra imagem, o cavalo do Joe não chegou na versão final. E todos os cavalos das imagens que eu vou mostrar agora foram cortados da versão final do jogo. Alguns são até parecidos com cavalos que estão atualmente no jogo, mas em sua maioria são apenas pelagens parecidas. Infelizmente, não sabemos ao certo, ou pelo menos não tem como apontar exatamente quais são as raças e os nomes dessas pelagens aí, mas é interessante ver quantos cavalos não chegaram na versão final do jogo. Também haveriam dois cavalos especiais. Infelizmente, a gente não sabe muita coisa sobre eles. Existia o Horse Hero, para jogadores com a honra alta, e o Villain Horse, para jogadores com a honra baixa. Algo parecido com o que existe lá no Red Dead Redemption 1. Quando a honra chega no mínimo, ganhamos um cavalo, que curiosamente é o cavalo do Micah no Red Dead Redemption 2. Bom, esse foi o episódio de hoje. No próximo vídeo, nós vamos explorar o John Marston da versão beta e da versão 1.0, além do John Marston da versão beta, e os motivos desses dois personagens terem sido alterados antes do lançamento. Veremos como o John do Epílogo realmente era. Além disso, vamos explorar um pouquinho outros sistemas removidos do jogo. Então, eu te espero no próximo vídeo. E aqui na tela agora ficará dois vídeos recomendados para você. Um deles, nós exploramos o mapa do GTA 6, baseado no que já se sabe do jogo, baseado nos vazamentos, no trailer. E o outro é o episódio da série, dessa série aqui da beta, mas o episódio anterior, onde nós exploramos vários detalhes removidos do Red Dead Redemption 2, como armas, equipamentos. Então, assiste esses vídeos aí para me ajudar. Até a próxima, e eu fui.